Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Deputado, uma outra questão é o seguinte, cadê os paneleiros aqueles que queriam tirar a Dilma e hoje o momento crítico que a gente vive, gasolina nas alturas, o gás de cozinha nas alturas, não se vê mais nenhum movimento nas ruas. O que aconteceu com esse pessoal? Na verdade, os paneleiros eram a fabricação da Globo. A Globo inventava... Depois eu quero a sua opinião sobre a Globo, se é o câncer do país ou não. A Globo inventava a matição de panela. Não tinha panela. A Globo é o próprio paneleiro. Eles forjavam isso. A Globo faz um mal para o país. Ela cria uma hegemonia. Ela inventa novela. Ela inventa seriado. Ela inventa personagens. E depois ela inventa o próprio candidato. Candidato de faz de conta. Candidato de aparência. Candidato que parece mais um bibelô. Aquele bibelô. Aqueles bibelô de cristaleira. Aquelas figuras de geladeira. Quem se... Quem se... Se envolver com a Globo. Quem achar que a Globo sabe, vai se afundar. A Globo, olha o lado dela. Que é o lado econômico. O lado dos... Como dizia o doutor Brizola. Dos interesses. O Brizola dizia, quando a Globo estiver de um lado, vá para o outro. Porque o lado da Globo não é o lado do povo. O lado da Globo é o lado do esquema. O lado do interesse. Das condições financeiras. Por isso, nós não reconhecemos na Globo a legitimidade para conduzir um processo desse. Até porque a Globo está cuidando tão somente o lado dela. O senhor acha, assim, para encerrar, que também foi um dos erros do PT ter deixado de injetar dinheiro. Porque a Globo estava com o Lula lá no início. Depois, saiu fora do processo. O PT, ao escantear a Globo, também cometeu um equívoco? Se estivesse com a Globo do lado, par e par, talvez não tivesse perdido o poder? O PT errou quando não enfrentou a Globo. O Brizola não chegou a ser presidente porque ele nunca se rendeu para a Globo. O Brizola dizia muito claro, esses Marinho, a Rede Globo, se eles estão de um lado, eu vou para o outro. Porque o lado cristão não é o lado do povo. O PT foi muito condescendente. Como sentiu com o poder da Globo? Ele tinha que ter enfrentado o poder da Globo. E aí, o PT não enfrentou. Quando a Globo se sentiu poderosa, o que ela fez? Ela acabou engolindo o próprio PT. Ele atropelou o poder do Lula, atropelou o poder do PT. Quem quiser governar o país, não pode se submeter a Globo. Não pode se ajoelhar para a Globo. Não pode pedir pinico, não pode lamber bota para a Globo. Quem fizer isso, vai morrer nas mãos da Globo. Esse é o enfrentamento que o Brasil precisa. O Brasil não é a Rede Globo. O Brasil é dos brasileiros, é do cidadão, da cidadania. A Globo pede para mandar mensagem no celular. Tem que mandar a realidade do Brasil. E a realidade do Brasil não é o que a Globo mostra. A realidade do Brasil é aquilo que eu vivo, que tu vive, que nós vivemos. A realidade do Brasil não é Brasília. Nós precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Nós precisamos de mais brasileiros e menos Rede Globo.